Olá, meu nome é Ricardo, sou um dos professores de fagote do Conservatório de Tatuí e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como que a gente faz o balaio da palheta de fagote, que é exatamente essa parte feita de linha aqui no tubo dela. Vamos ver como é fácil? O processo é bem simples, com um pouco de prática o fagotista já faz um balaio bem bonito. Primeiramente, a gente precisa conferir o aperto dos arames e depois as distâncias de um e outro. A gente usa um paquímetro para colocar as medidas certas e depois a gente corta o excesso dos nós dos arames e essa parte está pronta. A gente começa a colocar cola, espalha bem a cola da base até o segundo arame e a gente começa a colocar a linha. Eu gosto de começar prendendo a ponta da linha no nó do terceiro arame, dou uma volta e quando ele encontra a ponta da linha ele vai segurar e a gente consegue enrolar a palheta. primeira, primeiramente a gente coloca bastante linha em cima desse terceiro arame, eu gosto de colocar uma boa quantidade mesmo. Aí quando chegar mais ou menos nessa quantidade a gente começa a fazer o balaio propriamente dito. Então a gente desce, sobe, aí depois vai encontrar aquele que desceu e a dica aqui é procurar deixar uma distância sempre igual na linha que você desce e você sobe que é isso que vai dar um efeito bonito lá no final. E continua fazendo esse processo várias vezes até o balaio ficar na altura, no tamanho que você quer. uma vez que chega no tamanho desejado é só a gente enrolar a linha no tubo da palheta até chegar no segundo arame. Enrola prestando bastante atenção, se não tem nenhuma falha, se tiver você pode arrastar a linha prendendo as outras para baixo até chegar no segundo arame e quando chegar a gente dobra o nó do segundo arame para prender a linha. aí a gente corta a linha que sobrou e o balaio está pronto. a gente pode finalizá-lo fazendo o acabamento dele. se de repente perceber aqui embaixo dele ele não está bem igual, você pode empurrar a parte que tiver mais para baixo. eu costumo deixar por volta de um milímetro da base da palheta até o balaio e para terminar passar cola em cima da linha. é importante que passe uma boa quantidade de cola prestando atenção para que toda a área da linha fique coberta. e uma vez que isso está feito esse estágio da palheta está pronto então o balaio está preparado e é só esperar ele secar para continuar com o processo de raspagem da palheta. e é isso por hoje obrigado por assistir o vídeo espero que tenha gostado dessa curiosidade e até uma próxima. e aí e aí e aí e aí e aí